O programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências de hoje tratará de voleibol. Nossa equipe foi atrás de três profissionais da modalidade que falarão das suas experiências no ensino do esporte para jovens e adultos, além de tratarem da renovação das nossas seleções, masculina e feminina, para as Olimpíadas de 2016, as mudanças das regras na Superliga e do cenário do voleibol na região. Tempos atrás iniciamos a nossa projetória, iniciando atletas, projetando, fazendo com que as pessoas aprendessem a jogar o voleibol e gostassem desse desporto. Com o decorrer da massificação dos atletas, conseguimos imprimir um trabalho de equipe e aí começamos a disputar campeonatos estaduais. Naturalmente que o esporte é amador, nossa cidade nunca teve um apoio, comigo não foi diferente. Então o patrocínio, ou o pai-trocínio, foi uma coisa constante com todas as equipes que eu formei. Risotos, rifas, foi o que sustentou o nosso trabalho durante uns 30 e poucos anos que eu trabalhei como técnico. Eu iniciei com 15 anos como atleta, aos 26 eu parei para ser técnico e de lá para cá sempre à beira da quadra. Hoje temos vários atletas, pelo cenário brasileiro e até internacional. Hoje temos atletas nossos jogando na Europa, o qual representa o nome de Santa Maria. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu estou com um grupo de trabalho que vocês podem estar enxergando atrás de mim aí, que são atletas que iniciaram comigo quando tinham 12, 13, 14 anos. Hoje formamos uma associação dos amigos do voleibol. Então todos eles que jogaram, se formaram, são profissionais liberais, autônomos, enfim, estavam em casa porque passou a fase da competição. Foi atrás deles buscar para nós fazermos uma associação, onde a qualidade de vida e depois mesmo a competição se tornou mais novo objetivo. Nós temos atletas aqui de 19 anos a 57 anos, todos trabalhando, duas em outra semana. Tem algumas, tem grandes felicidades, alegrias dentro desse trabalho, mas também muitas frustrações, muitas mágoas. Até então em Santa Maria ainda não fui reconhecido como deveria ser por ser um precursor do trabalho de voleibol e levar o nome de Santa Maria a nível do Estado, a nível do Brasil. Para se ter uma ideia do que estou falando, eu fui reconhecido pela Federação Gaúcha de Voleibol como técnico benemérito em 2005 e é na cidade de Santa Maria que é onde eu sou natural, sou filho da terra. Nunca recebi algo que manifestasse esse apreço pelo trabalho realizado na minha cidade natal. Eu trabalho há um bom tempo com voleibol, iniciei a minha atividade em Júlio de Castilhos, onde por algum tempo fui treinador de algumas equipes lá, que representavam a cidade em competições a nível regional e estadual, como o Jirgues, por exemplo. Aí, no decorrer da minha carreira e da minha caminhada, vim para Santa Maria, onde comecei a trabalhar com a ABB de Santa Maria. A ABB de Santa Maria foi um passo para iniciar um trabalho no Colégio Maria de Santa Maria, onde hoje, desde 2008, trabalho com as categorias de base, iniciação, que é um trabalho de escolinha, misto, meninas e meninos do terceiro, quarto e quinto ano, as equipes mirim, masculina e infantil, masculina. Também, em Santa Maria, tive a oportunidade de trabalhar com a VF, que é a Associação Voleibol Futuro, nas competições a nível estadual, categoria mirim, infantil, e o primeiro semestre de 2012, com a equipe adulta da VF. O Voleibol, na minha vida, é algo muito importante, é um esporte que eu amo muito, porque ensina muitas coisas que vão além daquilo que a gente aprende na academia, como trabalho em equipe, tomada de decisão, é um esporte que não tem contato físico com o adversário, então, qualquer falta é ponto do adversário. É um esporte que trabalha muito o raciocínio, e com as meninas aqui, na categoria de base, a gente foca muito em trabalhar a base, mas principalmente a motivação para gostar do esporte. A minha experiência com o Voleibol, ela remonta desde a época de escola ainda, a minha formação inicial em Voleibol foi pela escola, então, felizmente, eu tive um bom professor dentro da escola, na época era de primeiro e segundo grau, hoje é fundamental o ensino médio, que me proporcionou uma prática ao nível estadual, e em equipes bem fortes, infanto-juvenil e juvenil. Mais tarde, eu atuei no ensino do Voleibol em escolas, em escolas municipais, estaduais e particulares, em Santa Catarina. Trabalhei em clubes também, com ensino em escolinhas de Voleibol, e a partir da época de formado, a minha atuação no Voleibol se deu em relação ao ensino de Voleibol, principalmente para crianças. Depois da minha formação de mestrado e doutorado, eu passei a trabalhar com o Voleibol em instituições de ensino superior. Então, isso se deu também em Santa Catarina, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E, depois, na minha vinda para cá, para Santa Maria, no meu retorno a Santa Maria, hoje eu trabalho com a disciplina de Voleibol, de ensino de Voleibol, para o curso de bacharelado em educação física aqui do SEF da UFSM. Nesse sentido, nós procuramos trabalhar com os alunos da graduação do curso de educação física a questão do ensinar a ensinar o Voleibol. Então, a grande preocupação, na verdade, é repassar esse trabalho, essas informações, para os graduandos de educação física, no sentido que eles tenham condições de ensinar tanto a parte técnica como a tática, como questões que envolvem metodologia de ensino mesmo, questões pedagógicas ao ensino do Voleibol. Os professores também responderam perguntas sobre Voleibol feitas por alguns alunos do Centro de Educação Física e Desportos, o SEFID. Professor, o que é possível considerar de positivo e negativo atualmente sobre o ensino do Voleibol para crianças e jovens? Bom, Israel, na minha percepção, respondendo a tua pergunta, o que temos de negativo e positivo para ensinar o Voleibol hoje é muito da demanda das crianças. Muitas crianças com atividades extra-classe, intensas, e o esporte ficando um pouco de lado e isso eu vejo que é um aspecto negativo. O aspecto positivo é o atual cenário do Voleibol no Brasil e em Santa Maria, onde nós temos equipes representativas, no Brasil hoje temos o melhor Voleibol do mundo, um atleta saindo das escolas, indo para os clubes, então na minha percepção é isso. Professor, o que tu acha das mudanças na Superliga e qual a influência da mídia em cima dessas mudanças? Bem, Bruna, em relação à tua pergunta, as mudanças nas regras, existe também uma mudança radicalmente em relação ao treinamento. As resistências que decorrem em função dessas mudanças levam um pouco de tempo para serem assimiladas, mas com o tempo elas vão entrando dentro da proposta de treinamento e o atleta vai assimilando e facilitando até a prática dentro daquilo que está se propondo. Estava, por exemplo, só para exemplificar, estão testando, por exemplo, a contagem do seto em 21 pontos. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Por quê? 25 pontos, eu acho que a gente tem condições de, se tiver dificuldade de fechar o set, ainda tem como recuperar. 21 pontos passa muito rápido. Depois que se deixa uma distância, é difícil de recuperar essa pontuação. Em relação ao papel da mídia, eu acho que o papel está sendo muito bem levado pelos profissionais no sentido da informação das coisas que regem esse esporte. Eu acho que estão difundindo bem tudo aquilo que está em mudança para que o povo que assistência, o pessoal que gosta do voleibol, comece a se inteirar dessas coisas para saber. Professor, considerando o nível de excelência que o esporte possui em nossa região, em que medida a Confederação Brasileira de Voleibol, ela incentiva o esporte na nossa região? Bom, João, sua pergunta não é muito fácil de responder. Eu vou tentar fazer uma argumentação sobre as ações da Confederação Brasileira de Voleibol em diversos estados. Então, o que acontece? A Confederação, ela busca, sempre todo esporte de competição, busca resultado. Então, isso não é bom nem ruim, isso é uma característica do esporte de competição, ou seja, a busca pelo resultado. A busca pelo resultado envolve também a parte de recurso financeiro. Então, o que acontece? Acontece que o voleibol é um produto que pode ser explorado pela Confederação e pelos seus patrocinadores em diversos locais. Então, eu tenho escutado reclamações, por exemplo, da parte de alunos e colegas quanto a investimentos da própria Confederação na região central do Estado de Santa Maria. Mas isso não é diferente em estados, por exemplo, do Nordeste, estados do Norte. Então, o que acontece é que as melhores equipes estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão no centro do país. E com isso, o investimento, tanto de empresas que podem patrocinar ou da própria Confederação é maior nesses locais. Professor, atualmente o voleibol é o segundo esporte mais praticado no Brasil, apenas atrás do futebol e há algum tempo que passou o basquete. A quais fatores você atribui a isso? Bruno, respondendo a tua pergunta, por que o voleibol hoje é o segundo esporte mais jogado no Brasil? Eu acredito que está muito voltado ao incentivo dos professores de Educação Física nas escolas que buscam esses atletas, esses estudantes para que venham praticar o esporte nas suas escolinhas. também aos clubes que vão investindo de forma pontual no voleibol e também é um cenário todo já de investimentos que a Confederação Brasileira vem fazendo no esporte, criando áreas de treinamento específicas, valorizando as seleções de base, dando suporte para os treinadores, cursos e preparatórios. Então, vejo que o início é na escola, onde os atletas têm a sua iniciação, mas também com a Confederação Brasileira dando suporte a nível de Brasil para as federações poderem ter seus campeonatos. Professor, como educador físico, o senhor trabalha com jovens de diferentes idades. Nesse sentido, como está havendo a renovação das seleções feminina e masculina? Jaqueline, o voleibol é considerado o segundo esporte mais praticado ou pelo número de participantes a nível do Brasil. Então, a massificação, a construção de atletas está sendo feita em grande escala a nível do Brasil. Eu vejo uma preocupação constante de projetar atletas para a seleção. Deve ser o pensamento de todos os atletas é chegar a uma seleção brasileira. Então, eu vejo assim com alegria que a substituição dos nossos ídolos, está se processando com o mesmo quilate, com o mesmo nível técnico e o Brasil continua, por exemplo, tendo a hegemonia do voleibol masculino e feminino no mundo. Professor, na atual estrutura de jogo do voleibol existe alguma das posições que mereça mais destaque? E, além disso, os jogadores brasileiros são mais eficientes em alguma das posições? Se sim, a quais fatores você atribui essa circunstância? Leonardo, quanto à pergunta sobre se existe algum jogador mais importante dentro do voleibol, eu te diria assim, todos os jogadores têm o seu grau de importância. Ou seja, a maioria das pessoas iria ter que responder o seguinte, o levantador é a pessoa mais importante do jogo. eu concordo que é dada ao levantador a função de distribuição do jogo, mas isso também não torna o levantador mais importante do que outro jogador em outra função, porque todos os jogadores têm uma função específica e contribuem para o contexto do jogo. mas eu não colocaria nenhuma das posições tendo supremacia sobre outras. Eu acho que todas têm o seu grau de importância dentro do voleibol e se faltar uma das peças fica complicado. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampus e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Olá, telespectador da TV Campus. Começa agora mais um cenário esportivo Conversações e Convergências. Compõe a mesa aqui comigo o professor Antônio Schmidt, além do nosso comentarista, membro do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia, Lorenzo Iopi Laporta. Obrigado por esse convite, Antônio e André. E retornando à casa, retornando ao LACEN, que nós passamos um bom tempo pesquisando. Lorenzo, então, para a gente começar a conversar sobre o voleibol, que é o tema norteador desse nosso programa de reabertura, conversando com Maurício Frué, o professor do Colégio Santa Maria, lá do centro de Santa Maria, a gente levantou algumas questões, como os telespectadores já conseguiram ver nos outros blocos, e um dos pontos levantados com ele foi a questão dos pontos positivos e negativos, então, que tem no ensino do voleibol para jovens e crianças, especialmente, que é com o que o Maurício trabalha. você teria alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Você que trabalha muito com voleibol e com jovens também, você acha que tem algum ponto que a gente possa destacar de positivo e negativo no ensino de voleibol? Eu acho que o importante no trabalho com esses jovens, com as crianças é o trabalho da técnica, porque ao longo dos anos eles vão evoluir taticamente, psicologicamente, mas no futuro tu corrigir um aspecto técnico que está em déficit ou em falta se torna cada vez mais difícil, então trabalhar a técnica e trabalhar o prazer pelo esporte, trabalhar a vontade de querer, de gostar, de jogar em grupo, eu acho que é uma coisa muito importante nessa idade, o trabalho também em grupo. Dois pontos que a gente pode pensar que são fundamentais no desenvolvimento de conteúdos esportivos, o que a gente sempre chama a atenção seria a relação entre a técnica e a tática e a forma como essa técnica e essa tática são apresentadas para as crianças, isso é um diferencial muito grande e por vezes nós já conversamos sobre isso da responsabilidade da importância, assim mesmo como qualquer outro conteúdo, português, química. Eu acredito que ele deve ser trabalhado junto, eu concordo plenamente com o Antônio que a gente não pode deixar de lado a técnica ou deixar de lado a tática, eu acho muito importante esse trabalho em conjunto, mas principalmente também ensinar a técnica de uma forma bem feita dentro de uma tática seria perfeito, o que a gente conversa sempre. Levando para uma compreensão do jogo, tentar articular esses conteúdos levando eles para uma compreensão de jogo, né, Lorena? Cada vez maior do aprendizado do esporte. Outra questão interessante que a gente pode pensar no contexto educacional, por exemplo, é a importância das crianças, dos jovens e até mesmo de adultos, a oportunidade de trabalhar em grupos esportivos, o trabalho nos grupos esportivos, o conjunto, enfrentar problemas em conjunto, isso é uma coisa muito importante que desenvolve nas pessoas a ideia de que nós poderemos vencer algumas coisas na força do grupo. É uma coisa importante agora que eu descobri nessa minha ida a Portugal foi que eu participei de um clube e neste clube a equipe adulta era obrigada a participar das categorias inferiores, assim como as categorias juvenis, que é o antes do adulto, eles participavam nos treinos junto com as categorias inferiores. Então, tu via jogadores de excelente técnica e tática, de excelente qualidade participando das categorias menores, então ficavam de dois metros trabalhando com os minis e passando além um pouco da experiência, um pouco das facilidades que eles descobriram junto com o professor, e cada vez mais esses valores sendo passados para essa comunidade, para esse clube. Lorenzo, tu citaste a sua participação, então, a sua ida a Portugal, queria que tu contasse um pouco dessa experiência, o que tu pôde crescer profissionalmente, se tu tem alguma coisa de novo, de técnico tático que pode ser aplicado aqui no Brasil. Hoje, eu estou terminando o mestrado pela faculdade do Porto, em Portugal, e também participei de um clube esportivo lá, onde eu, além de trabalhar nas categorias de base, eu acabei retornando as quadras e jogando um nível semiprofissional. Fui vice-campeão português da segunda divisão e campeão regional da segunda divisão também. Então, os meus estudos lá em Portugal é voltado para a análise do jogo dentro de uma parte mais profunda que é a cobertura, onde dessa parte da cobertura nós vamos retornar para um aspecto maior, o jogo como um todo, não só na cobertura, mas sim o que essa cobertura vai auxiliar no trabalho como um todo. No desenvolvimento do jogo. Do jogo, desenvolvimento como um todo. Então, eu estou fragmentando primeiramente para depois retornar para o aspecto do todo. Uma pergunta interessante, eu acho que é fundamental também, falamos da questão do mestrado, do Lourenço, mas pontuando também a questão das crianças que ainda a gente está explorando um pouco, eu vejo assim o voleibol em relação a outros esportes, não vamos nominar os esportes, mas o voleibol tem um apelo muito grande em relação à técnica, o que de certa maneira dificulta um pouco o início da prática efetiva do jogo com crianças. Então, eu acho que o grande desafio de repente, um dos grandes desafios encontra-se nessa relação do desenvolvimento técnico para a tática de jogo e para o jogo em si. Certo, eu também concordo e porque é uma coisa muito difícil, no começo as crianças têm medo da bola vir no rosto, de dar um toque, por exemplo, de machucar os dedos, é muito... Não tem acomodação adequada. Não consegue segurar a bola, há maneiras, há técnicas que a gente usa para começar segurando e tudo mais, mas ao longo do percurso ainda ela sente um pouco de medo da bola vir na cara, de machucar os dedos ou ter uma própria manchete fazer um dedo errado e bater no chão e machucar. Porque a manutenção de posse de bola é relativa no vôlei, tu não fica de posse da bola, né? O teu momento de posse de bola é segundos que a bola toca em ti e tu passa para um companheiro, né? Então, esse aspecto é muito importante, né? Tirar o medo e fazer ele gostar mais para abraçar aquele esporte, né? É muito complicado trabalhar assim. É, tem aí uma preponderância da técnica em relação à tática. de repente, na discussão dessa situação tem uma preponderância muito grande, né? Certo. E eu acho que também agora, cada vez mais as crianças estão se interessando, todas as pessoas estão se interessando pelo vôleibol. Eu acho que está cada vez não só os amantes do vôleibol em si, mas também até quem joga handball, tênis, entre outros esportes, eles estão se interessando mais pelo esporte, eles estão cada vez se envolvendo mais com o esporte. A grande representação disso, sem querer te interromper, mas, por exemplo, do desenvolvimento do vôleibol, é quando eu me deparei imediaticamente visualizando, vendo índios jogando vôleibol na sua tribo. Então, quer dizer, pô, é uma questão, é uma abrangência, é uma divulgação, uma espetacularização da coisa, né? E eu acho que é aí mesmo, a espetacularização do vôleibol. Ele tem evoluído cada vez mais se tornando um espetáculo, que nem é o basquete, né? Onde tem shows durante os jogos e todo mundo fica sentado e assistindo e gostando. Eu acho que o vôleibol está cada vez mais se tornando um espetáculo. Além das mudanças, houveram mudanças na regra que... Houveram mudanças na regra que facilitaram essa espetacularização do vôleibol. E o desenvolvimento dele também. Olha, antes nós jogávamos com... em pontos que tinha vantagem. Então, tu tinha que fazer um ponto e confirmar esse ponto para conseguir um ponto. Então, demorava. Hoje a pontuação é direta. Hoje a pontuação, esse sistema é de rally point, um ponto já vai somando até o final, né? Então, entre outras coisas, chegar na TV aberta, a CBV, o site da CBV está transmitindo os jogos. Nós também temos agora o desafio em alguns campeonatos, né? A introdução do Líbero. A introdução do Líbero em 1998 foi outra coisa que ajudou o crescimento da zona defensiva. Então, eu acho que o desenvolvimento está muito atrelado a essa espetacularização que o presidente da confederação se apostou e foi em frente nessas mudanças das regras. E também, Lorenzo, eu acredito que muito que tenha confirmado essa maior imediatização é o próprio sucesso das duas seleções nacionais. A gente sabe que o Brasil é uma segurança praticamente do nosso esporte nas Olimpíadas e a gente está aí há dois anos e meio praticamente da Olimpíada que vai acontecer aqui no Brasil. Eu queria que tu falasse um pouco desse ano de 2013 para o Voleibol Nacional onde disputamos a Copa dos Campeões onde conseguimos mais uma vez Sagradas Campeões nos dois títulos e depois a gente vai passar uns dados aqui do Campeonato Mundial Sub-23 que tu falasse um pouco da renovação também. Eu acho que o Brasil está numa caminhada sempre crescente. Sempre crescente. O Bernardinho e o Zé Roberto são as figuras dos técnicos das seleções eles apostaram tanto na experiência como nos novos. Hoje a nossa média da idade da seleção vale entre 26 e 27 anos mas ele tirou alguns antigos começou alguns novos e mesclou. E eu acho que essa mescla que foi muito importante para esse desenvolvimento onde a gente foi campeão nas duas Copas dos Campeões masculino quanto feminino. O feminino agora ele está num nível muito alto onde a seleção brasileira coloca medo em todas as seleções e a masculina está passando por um grande choque com a seleção da Rússia. Então sempre mas é um processo são dois anos e meio que o Bernardinho tem para avaliar os nossos atletas entre aspas e também os adversários. Então ele está numa caminhada de análise constante onde ele tem um grupo com mais de 20 atletas que ele pode então essa variabilidade eu acho importante para nossas seleções tanto a masculina quanto a feminina. Não é somente assim nas idades onde a gente tem atleta a Gabi por exemplo tem 19 anos na feminina e tem o Lucarelli que são duas pessoas 21 anos são duas pessoas jovens que estão conquistando espaço e se apoderando desse espaço. Então eu acho que o grande interesse sim está unindo os jovens e a experiência e conseguindo se manter no alto nível. e não tirar os experientes e reconstruir uma história. Nós estamos... Porque às vezes a expectativa que fica e vou colocar nessa situação na maioria das pessoas é que em primeiro lugar se estabelece uma comparação entre a seleção feminina e a seleção masculina o que eu entendo um erro. Segundo lugar como se nos acostumamos a ver a seleção masculina de vôleibol top não perder para ninguém a gente acha que um segundo e um terceiro lugar é um demérito. mas na realidade é um momento dessa transição dessa adaptação desse ciclo olímpico que a gente precisa caracterizar e até apresentar para os telespectadores para uma formação de juízo não as coisas ah tira esse e põe aquele não é bem assim ah esse cara não serve mais está velho a massa e joga no lixo também não é assim então essas questões que nós estamos levantando são importantes para que se entendam as diferenças né as características e que a coisa está num crescente né Lorenzo esse eu acho que é o grande ponto e eu entendo assim para os dois técnicos né e aí a gente vai dizer ah tem uma a gente vai querer estabelecer uma comparação de funções e estilo de jogo entre as seleções também não é possível não é possível existem diferenças nas velocidades de jogo nos tramas táticos nas organizações táticas que existem o que a gente poderia destacar por exemplo dentro do aspecto tático de uma seleção da seleção masculina e da seleção feminina em termos de velocidade de jogo de rede de jogo de fundo de quadra de cobertura eu vejo a seleção feminina os jogos femininos tem um grande volume defensivo um grande volume de defesa e contra-ataque defesa e contra-ataque já o masculino é mais é mais imediatista é um saque forte que pode se tornar um ponto mais facilmente também aumenta o nível de erro claro de eficácia o risco é maior e muito nessa e o feminino tanto masculino estão trabalhando muito nessa questão de side-out da escola americana é recepção levantamento e ataque essa virada é uma coisa que todos trabalham para conseguir cada vez mais níveis de eficácia receber o saque de uma forma de A uma recepção A ou uma recepção B que é uma recepção perfeita ou uma recepção que se afasta um pouco da rede para conseguir ter mais chances de concretizar o ponto então essa questão defensiva do feminino e essa questão ofensiva do saque cada vez crescente no voleibol masculino e nos dois a questão do bloqueio é uma peculiaridade minha eu acho muito importante essa questão de trabalhar o bloqueio que é um ponto que está sendo roubado entre aspas do adversário conseguir bloquear uma bola conseguir fazer uma barreira que o nosso adversário não faça um ponto na gente não é só um ponto roubado mas é uma carga psicológica adquirida perfeito ali eu não passo não estou conseguindo jogar nesse lado da quadra eu acho que o papo está legal mas fizeram um sinal lá nos bastidores que nós temos que ir para os nossos intervalos e voltar para o segundo bloco é isso aí então sai daí que no próximo bloco a gente volta então com mais conversa com o Lorenzo sai daí a gente volta Voltamos do intervalo e continuamos o papo com o nosso comentarista Lorenzo Iopi Laporta. Lorenzo, um assunto que repercutiu bastante no meio deste ano foi a questão da mudança da pontuação na Superliga, principalmente a questão dos 21 pontos, a diminuição então dos sets de 25 para 21 pontos. Um dos argumentos principais utilizados para essa diminuição é a questão de diminuir a duração da partida no total, como se diminuísse de 25 para 21 e isso aconteceria. Eu queria a tua opinião particular a respeito dessa mudança. A minha opinião particular a respeito disso é que o jogo perdeu muito. Muitos atletas e técnicos também estão insatisfeitos, mas eu, agora que eu joguei campeonatos amadores aqui em Santa Maria mesmo e participei de eventos com 21 pontos. E agora o jogo, ele ficou assim, para mim, reduzido. Onde, como eu citei antes, através de um saque, um contra-ataque, tu alcança uma distância, além de psicológica, no placar, que é difícil retornar. De buscar. Buscar novamente, aquele embate assim, ó. Mas esse foi o que eu senti, num nível amador. Foi o que eu senti. Olhando os jogos, eu acho também que o jogo agora está mais parado, tem mais, as pausas estão mais longas. E no momento que é o que mais, que é o que dá mais ênfase no jogo, dá mais mídia, a partir dos 18 pontos, aí o jogo acaba no 21. Então, um exemplo, uma partida de 19 a 15, já é difícil tu buscar um 19 a 15 e virar até 21. Se torna mais complicado, não estou dizendo que é impossível. Mas, então, essa jogada aí para dar mais dinamismo ao jogo e também tentar que entre mais patrocinadores, eu não sei se vai se concretizar. Eu acredito que não. O Zé Roberto, agora, há pouco, eu escutava na Rádio Gaúcha, um merchan da Rádio Gaúcha aqui, ele falava, ele destacava o seguinte, não se tem mais tempo de arriscar. O técnico não tem mais tempo de disposições táticas para arriscar. Então, essa é uma das reclamações nessa questão da rapidez do jogo. É, ele comentou também que o jogo agora estava parecido com um mini-vôlei, um mini-jogo, que começava e já terminava. Bernardinho também disse que não participou, em entrevistas a sites, ele não participou dessa mudança. Disse que o Marcelo Mendes, técnico do SADA, foi mais ainda pejorativo e comentou que o tempo de aquecimento durou 41 minutos e o tempo de jogo durou 40 minutos. Houve comentários também, mais tempo para ir, para ir, para se deslocar, para ir para a partida do que propriamente ficar assistindo o jogo. Atletas como o William do SADA comentou, os telespectadores deviam pagar metade do ingresso, porque estão chegando, estão demorando mais para ir, mais para ir se acomodar no ginásio do que provavelmente ver o jogo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que arriscar fica muito difícil, porque tu não tem uma margem de erro grande, tu corre o risco de errar e acabar e perder o 7. Como também acertar, claro, a gente não pode excluir esse fato, mas acho que ele quis dizer a respeito disso, no momento que tu quer tentar arriscar, que é mais ou menos no meio para adiante, tu não consegue, porque já vai acabar o jogo. Restringe as opções táticas. Restringe as opções táticas. Restringindo as opções táticas, o técnico fica cada vez mais inseguro, ele vai ter que... E aí as oportunidades também para os atletas, dentro do jogo, vão ser reduzidas. Vão ser reduzidas. Perfeito. Essa questão, eu já começo a pensar essa questão na posição de um técnico. O que eu vou fazer, né? Eu vou ter que tirar o André e optar pelo Lourenço e provavelmente o André não vai jogar muito pouco ou de repente nem joga. Porque o risco é tanto que eu não consigo mais jogar nessa... É, eu como técnico costumava dizer que a posição mais importante do vôleibol é quem está no banco de reservas, né? Porque tem que entrar numa pressão extrema... Responder. Responder e tem que fazer com que o jogo dê uma reviravolta no jogo. Agora, eles estão treinando muito para que não ocorra problemas. Porém, não tem tanto tempo para isso, né? A gente está vendo que então é quase unânime, né? Não só entre a gente aqui, mas entre os próprios jogadores e técnicos que não foi uma mudança bem-vinda. E eu queria que tu falasse também da questão como isso mexe na cabeça dos jogadores. Porque jogadores a nível mundial, eles acabam jogando sets de 25 pontos, devoltam para a Superliga e jogam de 21. O que é que isso mexe, sem dúvida, na cabeça do jogador? É, eu acredito aí já na profissionalização e no nível mundial que já não é... Mexe um pouco, sim. Mas não tanto. Eu acho que isso não é um fator determinante. Porque eles vão para um estágio na seleção brasileira e ficam meses, né? Fica um mês, fica dois, três, depende. Em adaptação. Adaptação e eu como técnico, eu treino questões como essa. Por exemplo, minha própria equipe treinando um volume de jogo, equipe A contra B, 18 a 18 para chegar a 25. Então isso também tenta ser treinável. Então eu acho que para nível mundial varia, mas não é determinante para o sucesso e o insucesso na partida. Não tem como afirmar estatisticamente, mas eu acho que não é determinante. Porque eles têm fase de treinamento a respeito disso, né? Tá certo, então, Lorenzo. A gente agradece, então, imensamente a tua participação aqui no nosso programa e te desejar sorte no teu trabalho e que volte em outras oportunidades. As portas aqui do Cenários Esportivos estarão sempre abertas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu e o Tony já temos um laço aí muito grande de amizade. Sei que quando eu retornar de Portugal eu vou estar sempre às portas abertas, né? Que a gente nunca deixou de trabalhar junto. E obrigado a vocês que participaram e foram até o fim do nosso programa. Chegue em fim, então, o programa de hoje dos Cenários Esportivos, Conversações e Convergências. Para mandar críticas, sugestões ou elogios, entrem no nosso e-mail que aparece aqui embaixo no vídeo. E nós voltamos no próximo mês com mais um assunto para debater, então, do cenário esportivo na mídia. E aí E aí E aí E aí